Hoje nós vamos conversar aqui no nosso encontro sobre esse protesto de ontem, que já está sendo considerado o maior protesto da história do Brasil. Mais de 1 milhão e 200 mil pessoas foram para as ruas, mais de 100 cidades participaram. No início, esses protestos surgiram para pedir a redução das tarifas públicas, dos transportes, né? Essa redução aconteceu, várias cidades reduziram, inclusive capitais como Rio e São Paulo, mas a essa altura do campeonato, a mobilização já era tão grande. E a lista de reivindicações era tão extensa que as manifestações mesmo assim continuaram. No Rio de Janeiro, pelos cálculos preliminares, 300 mil pessoas participaram da maior passeata do dia. Em São Paulo, cerca de 100 mil pessoas lotaram a Avenida Paulista, numa caminhada pacífica. Uma multidão também se manifestou em Belo Horizonte, recebeu apoio até de motoristas que ficaram presos nos engarrafamentos e diziam que entendiam a motivação daquele protesto. Em Brasília, 30 mil pessoas ocuparam a esplanada dos ministérios mais uma vez. E no Recife, por mais de 5 horas, as principais ruas da cidade ficaram cheias de gente, com mais de 50 mil pessoas. Na maior parte do tempo, a gente insiste, essas manifestações foram tranquilas. E elas produziram imagens que emocionam com certeza todo brasileiro que deseja um país melhor. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou... O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou... Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista, me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, quem lê tanta notícia, eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores, vamos... Eu vou, por que não, por que não, por que não, eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo, amor... Eu vou, por que não, por que não, por que não, por que não, por que não... É realmente de emocionar, né? A gente vê, com a frase dizendo que o gigante despertou. Que bom que ele tenha despertado para a construção e não para a destruição.